Ele no Paulista e ele ganhou de mim no Brasileiro, no 690, acredito. O Sardinha, com todo respeito, não me bate. Não, pode botar para quebrar. Tá, mas assim, cara, você é mais baixo que o Cariani. Sim. Ser baixo te dá alguma vantagem ou desvantagem no esporte? No julgamento? É. Sim, para um ponto e não para outro. Existe um item de julgamento que fica meio que intríncito. Todo árbitro sabe, mas poucas pessoas sabem. Chama-se frame. Frame é a estrutura óssea do ombro, estrutura óssea do quadril, linha de cintura, e a estrutura óssea das pernas. O certo é você olhar e ver uma ampulhadeira, ou seja, um relógio humano. Se você vira o contrário, é aquilo ali. Nós precisamos ter esse shape, principalmente para as categorias open, masculino e também classique, etc. Só que, mesmo para as mulheres, o woman's physique, figure, também tem que ter mais ou menos isso. Só que o frame tem todo mundo, todo mundo tem sua deficiência. Uma deficiência de estrutura óssea ou de formato muscular. Tem pessoas que não tem privilegiado, não é privilegiado pela massa muscular. Às vezes, o músculo é preenchido, mas a estrutura óssea é deficiente. Então, tem caras que... A gente fala o cavalo da calça. O cavalo da calça é o assoalho pélvico. É o campinho entre o saco e o rabo. Essa estrutura óssea da perna tem cara que é muito longe, em línio, e o tronco curtinho. No caso do William Bonnack. O tronco é curto. Esses caras, você olha para ele, você sabe que ele é baixo, mas não sabe muito bem que altura que ele tem. Os caras que tem o frame mais baixo, que tem a estrutura de perna mais atarracada, você já sabe que ele é baixo. Dificilmente um cara tenha perna curta e tem 1,80m. Não existe isso. Entende? Geneticamente falando. Entendo. Então, para os árbitros, a gente fica olhando, você já sabe quem é baixo e quem é alto. O cara que tem equilíbrio, Ramon, você não sabe que altura ele tem. Você não sabe se ele tem 1,70m, 1,80m, 1,90m. Você não sabe. Por quê? Porque é muito proporcional. E esse frame está intríncito na cabeça do árbitro. Ele deveria estar. Pelo menos toda a formação que eu tenho, de 22 anos que eu sou árbitro, eu sou árbitro também, sou formado nisso. Então, eu já vejo um cara, já sei que a estrutura óssea é deficiente. Então, não é de estrutura óssea deficiente. Ele tem menos probabilidade de ficar um físico bonito por causa da estrutura óssea. Então, um cara mais baixo, se ele tem a estrutura proporcional entre tronco e perna, ele pode ser um cara preenchido melhor do que um cara muito alto. Porque, às vezes, o cara alto tem a perna muito longe de linha e o tronco curto. E pelo fato de ser um cara alto, é difícil você encher ele de músculo. Exato. Volume muscular. É você versus você. É a sua estrutura preenchida. Tem caras que... Lee Priest, por exemplo. Ele é totalmente preenchido. É curtinho. Então, ele tem uma quantidade de músculo tão grande que você olha no posto e fala... Mas, esse cara não tem pra onde ir mais. Entende? Aí, se é um cara do lado, de um 1,90, difícil. Dennis Wolfe. Dennis Wolfe, eu vi de perto. Nós conversávamos, né? Eu arrastava em inglês com ele umas quatro, cinco vezes. Tanto que eu tenho foto com ele quando ele ganhou o Arnold Classic. A minha entrada no avião foi... Ele entrou no avião, entrou o Marcelo Bela e o meu avião foi cancelado. Foi naquele dia que eu quase morri de hipotermia. Lá em Ohio. Mas, de verdade. Tem história aí, hein, cara? De verdade. Quase morri de hipotermia. E o Dennis Wolfe, de 1,90, o cara... Pra preencher um cara de 1,90, velho, é muito volume. Quando eu vi o cara de perto, você fala... Não é possível. O cara parece que enfiaram um negócio nele e... Eu comecei a encher o cara. Porque é muito grande. Porque te impressiona. Agora, um cara pequeno tem essa vantagem. Porque a estrutura óssea é mais curta. Então, pra preencher ela de volume, e isso como nota de julgamento é o volume muscular. Ele é bom. Então, tem uma vantagem? Tem. Mas depende se o cara tem estrutura óssea deficiente. Entendi, entendi. Então, porra, é... Seja, assim... Eu não tô querendo ser o chatão, não. Mas, assim, esse critério... É maravilhoso isso. Esse critério, ele não é meio filha da puta, de certa forma. Porque ele privilegia o cara que se deu bem na hora de nascer, ou não. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Igor, vamos entender lá. Cara, pra todo esporte, tem um pouquinho de genética. Tem mesmo. Tudo, é. Tem mesmo. Você consegue imaginar um goleiro baixinho? Não. Entende? Um jogador de basquete... É todo esquisito, né? Um jogador de vôlei baixo, ele tem que ser muito habilidoso pra ele jogar ali numa posição de levantador, alguma coisa assim. O cara pra ser um pivô do jogador de basquete, mas a grande maioria... E eu vou ser pivô, nem fudinho. Não dá. Genética. O fisiculturismo não é diferente. Pra piorar, o fisiculturismo avalia físico. E o que o físico depende muito? Condições genéticas. Condições genéticas. Aí você fala assim, poxa, Renato, justiça, injustiça. Por que nos Estados Unidos o esporte é tão evoluído? Porque quando você é jovenzinho na escola ali, começando, o professor olha e fala assim, você, jogador de futebol americano, você, basquete, você, musculação, você, soccer. Começa ali, né? É uma seleção natural, mas uma coisa é fato. Tem esporte pra qualquer tipo de genética. É que às vezes você quer escolher um esporte que a tua genética não te privilegia. E aí você tem que ser o rock Lee, super foda no mundo. Ou tem um hobby. Você pode jogar basquete tendo 1,70m. E até ser um bom jogador de basquete com seus amigos. 1,70m vai ser difícil você participar da seleção. Vai ser difícil você jogar na NBA e só você for um gênio mágico, velho. E nós temos isso, hein? Phil Heath, com 1,70m e pouco, né? Que ele tem uns 7,6m. É. Imagina o nosso, um dos maiores campeões que nós temos, chama-se Phil Heath. O Phil Heath foi sete vezes Mr. Olympia, que é o título máximo da musculação. O título máximo dentro do nosso esporte é o Mr. Olympia. E ele foi sete vezes. Adivinha o que ele fazia antes? Ele era jogador de basquete. E jogava pra caralho. Jogava pra caralho. Ele segura a bola, faz um monte de truque com bola, fazia enterrada com 1,76m. Né? Só que... Mas, mas... Nunca seria. Nunca seria. Aí ele falou, sou muito baixo, não adianta. Vou tentar bater. A hora que ele descobriu a musculação, os braços desenvolveram de uma tal maneira. E foi indo, pronto, sete vezes Mr. Olympia. É um dos atletas mais ricos da atualidade. É um absurdo, meio maluco isso. A vida é doida, né? Cara, mas assim, tu falou também que tu luta, né? Sim, eu fui no judoka e jiu-jitsu. Mas tu já era grande quando tu... Sim, eu já... Não atrapalha? Não. Quando eu lutava judô, eu não era... Eu era menino ainda. Eu comecei o judô com 12, com 11. E aí lutei pra caramba. Lutava, eu treinava 4 horas por dia. 3, 4 horas por dia. Era... Porque eu queria entrar na musculação, mas não deixaram. Porque todo mundo buzinava na cabeça com o crescimento, aquela merda toda. Então não deixaram entrar. Meu pai e minha mãe me seguram. Não, não vai prejudicar o crescimento. Falei, pô, a família inteira não, caralho. Porque você é onde? Não adiantou nada, hein, irmão? Não vai adiantar nada. Não deixaram você treinar, você continua baixinho. Que amigo filha da puta. Você é a prova de que isso é... Não adianta pôr, irmão. Fiquei 5 horas sem treinar e eu continuei a não, velho. Puta que pariu. Mas enfim, naquela época, o judô era um tesão que foi vindo porque eu não tinha como fazer musculação. Entendi. E aí comecei a ficar muito bom no judô, de técnica, porque eu lutava muito direto, treinava direto. Só que eu não tinha força, eu era muito magro pra poder tracionar os caras. E como eu sempre fui um cara mais velho pela minha... pela condição que eu tava ali, eu tinha... eu pegava caras muito maduros, né? Então é infantil ligeiro, por exemplo. E aí, pra projetar os caras...